Mas tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe, pode beber, camarada Agora te bebe, pode beber, camarada E vai te beber, pode beber, camarada E vai te beber, pode beber, camarada Agora te bebe Vc vai morar na e-mail, vc tá voçando em mexe Tamo de olho com ervic, vc mano vc quer Vc vai morar na e-mail, vc tá voçando em mexe Tamo de olho com ervic, vc mano vc quer Vc fazê tiro na cara da bitch, vc essa bitch Tô num ligo pra minha inex bitch, tô com nova bitch Vc fazê tiro na cara da bitch, vc essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch WTF Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo bomba Você é penetroso, melhor não me tromba Me é chico, não se não não te expulsa Você é nerd bizarro, usa toda de classe Quatro no quarto da puta que você gosta É que você só me confia, você é flash erótis Não tento cursa de apertar o gatinho, tá com tótis Quis amar mais de mim E quis salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Mas pode beber Cê vai morar no EML Pode acertar você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Cê vai morar no EML Pode acertar você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Foda-se, mano, você cresce